O secretário de Estado da Educação, professor doutor José Clóvis de Azevedo, realizou a entrega de instrumentos musicais na manhã desta terça-feira, no Instituto Estadual de Educação Juvenal Miller, em Rio Grande. O investimento nas orquestras é de aproximadamente um milhão. Foram selecionadas escolas que têm o projeto ligado à música, que possuam banda ou que integrem o programa Mais Educação. O Instituto de Educação Juvenal Miller tem uma história com a música, uma relação muito antiga com a música. Nós promovemos anualmente um sarau poético musical. Os nossos alunos gostam muito de instrumentos, sempre tem algum grupo se formando e nós, quando a secretaria entrou em contato sobre a possibilidade de trazer essa orquestra para a nossa escola, nós vibramos muito e os alunos ficaram muito entusiasmados. Então, embora sejam poucos instrumentos, pelo tamanho, pelo número de alunos da escola, que são 1.080 alunos aproximadamente, mesmo que atinjam uma parcela pequena da escola, isso vai fazer com que se entusiasmem os outros alunos a participarem desse processo musical, desse processo de formação, que é muito importante também para o desenvolvimento das relações. Nós investimos um milhão de reais em 51 orquestras, que estão sendo distribuídas em todas as regiões do estado, pelo menos uma por região. E o objetivo é nós desenvolvermos uma cultura musical na rede e a música ser mais um elemento da formação integral dos nossos estudantes. A música tem uma qualidade específica, que é trabalhar com a lógica, com a disciplina, com o desenvolvimento intelectual, com a capacidade de trabalhar em grupo, de trabalhar com outro, de cooperação. Então, é uma linguagem universal, é uma das questões mais importantes para as nossas crianças, principalmente para a escola pública que trabalha com as crianças do povo, onde a maioria, por conta própria, não tem acesso à formação musical. Então, a nossa escola pública oferece formação musical para todos.